Falamos também de Copa Tarobá-Cassarote de futebol suíço, categoria 45 anos. Ontem à noite tivemos mais um jogo pela terceira rodada e o Next Cable, o Neto Scarlocadora, venceu o jogo por 5x4, venceu o time do Scaf Odontologia. Na semana que vem a competição segue e você vai conferir com certeza aqui no Tarobá Spot mais resultados e mais gols dos confrontos do campeonato da Copa Tarobá-Cassarote de futebol suíço, beleza?